O curso Tubo Binary funciona? Ele realmente entrega resultados? Tem como ganhar dinheiro com o curso Tubo Binary do professor Fernando Augusto? Realmente é rentável? Pessoal, tudo bom? Aqui é Bruno Brito do canal Carteira Extra e hoje vou responder mais e outras perguntas como essas, tá bom? Sejam bem-vindos aí, se inscreva no canal, deixa muito like, compartilhe, se inscreva que vai ajudar muito a crescer e levar mais informações, tirar mais dúvidas como essa. Pessoal, se você quer ficar rico, esse não é o curso. Se você quer ficar milionário, esse não é o curso. Quer ganhar dinheiro dia após dia, pagar suas contas, talvez tornar sua renda principal? Sim, é possível com trabalho, muito estudo, é possível sim. Não existe nada de mentira em o que é falado aí no curso, nas propagandas do professor. Não existe nenhum tipo de mentira. Se você chegou aqui para ficar rico, ganhar muito, mas muito dinheiro com esse mercado, por favor, saia, esse vídeo não é para você, esse mercado não é para você. Eu vou te mostrar aqui o passo a passo, como você recebe o curso, o que você vai fazer e como vai começar a ganhar dinheiro aí com o curso do professor Fernando Augusto, o Tubo Binary. Pessoal, sou Bruno Brito e esse aqui é mais um vídeo que vai agregar conhecimento a você. Se você quer fazer parte dessa família como nós, ganhar muito dinheiro com o Tubo Binary, vou deixar aqui na descrição do vídeo aí o link diretamente para a página oficial do curso Tubo Binary, onde você vai poder adquirir com desconto aí, tá bom? Bom, pessoal, é muito simples, quando você adquirir aí o curso Tubo Binary vai chegar uma mensagem no seu e-mail onde você vai ser redirecionado aí para uma página externa, onde vai estar tudo o conteúdo do curso, tá? Logo após esse bate-papo que nós vamos fazer aqui, eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão receber, como vocês vão proceder aí para poder começar a operar nesse mercado. Realmente, pessoal, o curso ele é ótimo, ele entrega muito conhecimento e esse conhecimento vai agregar muito aí na sua vida financeira, onde você vai poder aplicar com poucos dólares de banca e ganhar realmente uma porcentagem que você nunca imaginou ganhar em uma conta bancária, na poupança, tá? Você vai poder operar 7 dias por semana, 24 horas por dia. Esse mercado tem essa... dá essa oportunidade de você ter o seu horário, né? Muitas pessoas trabalham durante o dia e operam à noite, muitos trabalham à noite e podem operar durante o dia. Você vai poder fazer isso do seu celular, de onde você estiver, com apenas uma conexão na internet, ou melhor ainda, com o seu computador, tá bom? Eu mesmo adoro operar pelo computador. A gente tem mais informações, você tem aí uma maior agilidade, tá bom? Pessoal, esse curso ele ensina a gestão de banca e isso pra mim é determinante para você alcançar aí o sucesso nesse mercado. Porque muitas pessoas, já falei isso em vários vídeos e ainda num vídeo anterior falei isso, muitas pessoas querem ter banca de 10 e ter resultados... Fala a verdade, que eles vão sim perceber que tá entrando muito dinheiro no mercado. Como assim? Por exemplo, você quer realmente sentir que o mercado é possível ganhar dinheiro? Tem uma banca para isso. Não adianta você ter 10 dólares e querer ganhar 20 dólares ao dia. Isso não existe, você não vai conseguir alcançar seus objetivos. Tenha uma determinada noção do que você pode buscar com a banca que você tem. Se você tem 10 dólares, busca ao dia ali 1 a 2 dólares. Se você tem uma banca aí de 100 dólares, busca aí ao dia 10 dólares, é possível. Se você tem 500 dólares aí, é possível você buscar de 20 até 50 dólares. Eu mesmo tenho uma banca de 500 dólares e busque aí 20 dólares ao dia. E consigo fazer isso aí, já estou há 17 dias sem tomar nenhum stop. Opero pouco no mercado e tiro ali meu lucro rápido e saio. Só volto no outro dia, tá bom? Vou mostrar aí na tela do notebook como você vai receber seu curso, tá bom? Ajuda aí a gente que nós estamos aqui dando essa ajuda para vocês. Se inscreva no canal, compartilhe. E não se esqueça, vai comprar o curso. A gente está aí para ajudar, vou dar dicas, vou mostrar os setups que eu estou usando. Então, se você for adquirir o curso aí do professor Fernando Augusto Tubo Binary, eu vou deixar aí na descrição do vídeo a página oficial aí, onde você vai poder adquirir com super desconto, tá bom? Então, vamos aí que eu vou mostrar a segunda parte do vídeo para vocês aí. Então, pessoal, é muito simples. Após aí a sua compra for confirmada aí, se for via Pix, praticamente no mesmo momento, boleto de 2 a 3 dias, mas você vai receber aí no seu e-mail a informação com o link onde você vai poder acessar o seu material, tá bom? Aqui eu comprei com a conta aqui, que é o nome da minha esposa, Luana Maria Ribeiro, tá bom? Você vai receber aí da Membetise, tá vendo? É Tubo Binary. Então, você vai clicar aqui em ver as aulas e que você vai ter acesso aqui, ó. Bem-vindo, importante, é alguns vídeos aí onde vai dar um direcionamento para você. Não rode nenhum robô antes disso, então ele vai passar todo o conhecimento que você deve ter antes de começar a aplicar, tá bom? Lembrando que esse mercado, ele é muito bom porque você pode operar, usar os robôs, treinar com a conta virtual, né? Com o dinheiro virtual, até você saber todas as manhas para você não entrar no mercado perdendo dinheiro. Ó, especial salário. Enfim, é um curso muito bacana, vai tirar todas as suas dúvidas, tem todos os modos aqui. E o famoso aqui, o robô salário mágico, isso aí fez com que muitas pessoas aí tivessem o primeiro salário pela internet. E aqui fala sobre vários robôs que tem lá na plataforma aí dos robôs aí do curso do professor Fernando Augusto. Aqui tem super afiliados, lives gravadas, muita dica, muita informação. Então, é um curso muito completo onde você vai poder, tá? Está estudando, aplicando aqui, fala a forma em que você vai fazer as suas entradas e você vai poder também saber e aprender como fazer a sua gestão de banca. Tudo com a linguagem muito simples do professor Fernando Augusto. Então, para quem nunca teve nenhum acesso com esse tipo de aulas, né? Com esse tipo de material, o professor tem uma didática, tem uma linguagem muito simples para pegar mesmo pela mão e levar você até os seus ganhos, tá bom? Então, pessoal, é isso aí. É tudo muito simples, não tem nenhum bicho de sete cabeças. Eu mesmo, eu tinha algumas dúvidas, mas eu vi que realmente a didática, a linguagem do professor tirava, assim, de letra e é possível, sim, qualquer pessoa que nunca teve acesso aprender aí do zero, praticamente, total zero. O professor aí pega, mostra como abrir conta, como depositar, como sacar, tudo, tudo, tá bom? Então, eu vou deixar aí na descrição do vídeo aí a oportunidade de você poder adquirir aí e entrar para a família do curso Tubo Binary com super desconto, tá bom? Então, estaremos aqui à disposição para ajudar a tirar dúvidas, dar dicas para vocês também, tá bom? Então, forte abraço. Aqui é Bruno Brito, do canal Carteira Extra. Até a próxima.